Oi meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu não ia gravar, mas eu vou tentar mostrar pra vocês Porque eu resolvi fazer os saquinhos pra pôr as trocas da Ayla Tipo, vai ser seis sacos de troca e... Ou sete, eu acredito que sete, porque vai ser seis de troca Uma da saída da maternidade E três onde eu vou colocar coelho, fralda de boca Fralda de pano normal e a toalhinha dela Então elas estão assim, ó Vou mostrar pra vocês Tá? Aqui eu realmente costurei, é um botão mesmo E essa aqui eu fiz diferente, essa aqui eu coloquei o número um Porque vai ser a primeira troca E essa maior é pra colocar a questão da fralda, né? Que é maior Então você decora ao seu gosto Eu comprei esse bico Isso aqui é TNT Que eu comprei quatro metros Eu não sei se vai dar, se vai faltar Mas eu acredito que vai sobrar Algumas meia pérola que eu tinha Eu tô usando essa cola aqui, ó Que é de silicone E ela... Fiz ela... Usei ela pras faixas Tô usando esses estraces É... Isso aqui também, ó Pra colar O botão é do normal Deixa eu pegar um aqui Tenho que achar aqui o botão O botão é desse, ó E... O bico, ó Que eu comprei Então ficaram... Estão ficando assim, né? Coloquei aqui pra dar só um detalhe Tá vendo? Aqui E esse eu já fiz Diferente Não tá do mesmo tamanho, ó Como pode ver Porque eu tô fazendo no olho Não tô medindo Mas... É... Aqui cabe... Direitinho O conjunto de roupa Como é tudo no olho Eu pego aqui o... O TNT E marco com a régua E a... A caneta Pra poder fazer o corte Então, pode ver que eu marquei aqui, ó O tamanho que eu quero que fique E aqui vai ser a parte onde eu vou dobrar E vou colocar assim Que é onde vai o botão Então, aqui Tá? Ó Tá vendo? Justamente assim Então eu vou terminar de cortar aqui Pra poder colar Então Já cortei o molde Ó Daqui Aqui Então aqui eu não costuro, tá, gente? Eu colo É tudo colado aqui A única coisa que eu costuro é o botão Então, meninas Eu vou mostrar um por um Pra vocês, ó Ficou esse assim É... Que é pequeno, né? Esse Também Mais simplesinho Esse Também da mesma forma Só colocando o detalhezinho Esse aqui é maior O maior que eu falei pra vocês Eu coloquei aqui um detalhe a mais É... Aqui, ó Tá vendo? Eu coloquei Pra ficar mais bonitinho O botão E essa é a coroa Ela é como se fosse um... Ai, eu não sei Um emborrachado, na verdade Aqui eu coloquei Meia pérola Esse também é um dos grandes Ó Tá vendo? Bem lindo E... Esse daqui Eu botei o número 1 Porque é a primeira roupinha dela Que eu faço Mais questão, assim Que vista e tal Então Eu botei pra sinalizar Que é a primeira troca Esse também Pra... Mostrando aqui Esse aqui Eu já coloquei aqui, ó O detalhe Então, assim Eu aproveitei o que eu tinha Sabe? Quando acabou É... Foi que ficou mais simples Mas Todos eu tentei Dar um charmezinho Pra que ficasse Mais bonito possível Bom, meninas O vídeo de hoje foi esse Eu queria mostrar pra vocês Como foi que eu tava Fazendo os saquinhos Pra levar pra maternidade Que os maiores Eu vou colocar Fralda Coeiro Fralda de boca A toalhinha, né? E as outras vai ser Pra troca Seis troca Mais uma Da maternidade É da saída Eu levo mais troca Podem comentar Que eu respondo, tá bom? Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí